Você dedicou noites, abriu mão dos finais de semana e até perdeu o namorado. E se você que fez o Enem perder o prazo de inscrição do Sisu, do ProUni e do Fies, além de perder a chance de definir o seu futuro, você vai perder noites de novo, vai perder finais de semana de novo, você vai perder até o namorado de novo. E perder o namorado de novo não dá, né? Não perca o prazo de inscrição e siga o caminho de oportunidades. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Não perca o prazo de inscrição.